Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antony Ling e hoje converso com Águeda Muniz. Nascida em Fortaleza, Águeda é arquiteta e urbanista, especialista em finanças e gestão pública, mestre e doutora em arquitetura e urbanismo, pesquisando urbanização e políticas públicas. Trabalhou na elaboração e coordenação de planos de diretores municipais, planos de desenvolvimento regional, planos de governo e no gerenciamento de programas financiados por agências de fomento internacionais. Desde 2013, está à frente da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, a SEUMA, secretaria que tem por missão planejar e controlar o ambiente natural e o ambiente construído da cidade de Fortaleza. Boa noite, Águeda, e obrigado por participar da sétima edição do nosso podcast. Ah, eu que fico feliz, assim, porque eu sou admiradora do blog, do Caos Planejado, admiradora e, na verdade, que bom que existe porque a gente acaba pensando só, né? E a gente, quando encontra gente que pensa que nem a gente, que discute que nem a gente, eu acho que vocês estão fazendo um papel muito importante com relação ao urbanismo, ao planejamento urbano no Brasil. Bom, Águeda, primeiro, obrigado por aceitar o convite, é um prazer te ter no programa e eu queria começar até, assim, lendo tua biografia e a descrição do teu papel hoje na Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, que estava descrito como uma secretaria que tem por missão planejar e controlar o ambiente natural e construído da cidade de Fortaleza. E aí eu fiquei pensando um pouco na escolha de palavras, né? De planejar e controlar com o conceito que a gente tem de uma cidade dinâmica, por muitas vezes espontânea, né? E eu queria, assim, ver um pouco qual que é a tua visão sobre esse termo e sobre o ato de planejar a cidade de forma geral. Tá. Planejar e controlar, a nossa missão, é porque a gente aqui, no início, a gente está aqui desde 2013 e o prefeito nos deu uma missão que era todo o planejamento urbano e ambiental da cidade e a parte de controle, que era o licenciamento e a fiscalização. Então, o planejar e controlar vem do planejamento mesmo e o controle da parte de licenciamento e fiscalização. Mas que a gente não leva isso ao pé da letra, é apenas o formato da secretaria. Nós planejamos, licenciamos e fiscalizávamos. Hoje há uma agência de fiscalização que faz esse tipo de tarefa. Mas, no entanto, a gente consegue perceber a cidade do início ao fim. Daquilo que a gente planeja, da forma com que as pessoas estão se licenciando ou não e de como elas utilizaram o processo de planejamento ou não utilizaram. Então, a gente fechava o ciclo do fazer cidade, né? Embora, quando a gente fala controlar, o nosso licenciamento hoje, ele deixou de ser aquele licenciamento fiscalizatório que o Brasil tanto conhece. Ele é um licenciamento informativo. Então, mais é para a gente conhecer o que as pessoas estão fazendo na cidade. E aí é que está. Quando a gente fala de ambiente natural e ambiente construído, é porque a gente também quer fazer com que as pessoas pensem que, quando a gente fala de proteção do ambiente natural, isso está errado. As pessoas têm que utilizar o ambiente natural. Porque aquilo que não é bem utilizado, ele jamais vai ser protegido. Quem não conhece, quem não está no dia a dia, ignora. Então, a pessoa precisa conhecer o seu ambiente natural. E conhecer é fazer parte. Então, o ambiente construído tem que estar integrado no ambiente natural. E as regras, elas têm que ser claras e têm que ser flexíveis também. Para permitir que essa cidade, ela não entre em falência. Quando a gente fala isso, mas a cidade que é pensada pelo arquiteto, que pensa em desenhar, em controlar, aí volta a sua questão, essa cidade está com uma tendência a falir. Porque o que gera a cidade é o negócio, é a atividade econômica, é a vontade que as pessoas têm de estar naquele local. Então, o poder público precisa saber qual é a vontade das pessoas, quem é o público-alvo das pessoas que estão naquelas áreas, para poder planejar. O planejamento vem daí, de você conhecer o seu público-alvo, e de você saber o que esse público-alvo quer para a cidade, e como é que ele vai utilizar determinadas áreas da cidade. Então, o planejar e o controlar, ele é muito mais para identificar as tarefas da secretaria, mas não necessariamente ele é um conceito. Pelo contrário, a gente acha que quanto mais você restringe, mais as pessoas vão para o lado errado. Então, menos as pessoas vão gostar da cidade. A gente tem que abraçar o cidadão e abraçar a cidade. Olha só, adorei a tua explicação. Quando eu falo sobre esse processo de desenvolvimento urbano, eu gosto de falar bastante sobre o que a cidade não tem um fim. Ela está em constante transformação. Então, eu tenho cada vez mais usado o conceito de gestão urbana, porque efetivamente, pelo que eu entendi do que vocês estão tentando fazer em Fortaleza, é justamente aprender com o cidadão, com a cidade construída, e bom, a partir disso, o que a gente tem que fazer para melhorar? Exatamente. A gente aqui tem alguns casos, a gente tinha uma lei de uso e ocupação do solo muito atrasada. Ela era de 1996. Fortaleza, hoje nós somos a quinta capital do Brasil em população. Praticamente todos os cabos de fibra ótica que passam para a América do Sul, abastecem a América do Sul de internet, dados, passam por aqui. Então, assim, a nossa cidade é uma cidade muito estratégica. E uma lei de uso e ocupação de 1996, Fortaleza tinha 1 milhão e 700 mil habitantes, hoje nós temos 2 milhões e 700 mil habitantes, ou seja, um milhão a mais. Era uma outra cidade. E a gente empatava muito a vida da população. Você colocar uma fábrica de polpa de frutas num bairro muito pobre, que emprega 100 pessoas, e que não impacta em nada na questão urbana, muito menos na questão ambiental, e a lei dizer que você não pode implantar o seu negócio lá, você está indo com... Atividade industrial, né? É, mas é uma atividade industrial limpa. Uma fábrica de polpa de frutas vai gerar o quê? Está gerando emprego, está gerando vida, vitalidade urbana, que a nossa Jane Jacobs fala. Então, assim, eu não permiti aquilo. Enquanto poder público, eu acho que o poder público é que está cometendo um crime urbanístico, um crime social, e um crime ambiental. Então, a gente tenta abrir um espaço para que essa legislação, ela possa abraçar a cidade, abraçar o cidadão, o cidadão possa sentir que faz parte e sentir que é dono da cidade. Isso é o que não acontece hoje no Brasil. A gente tem que mudar esse padrão de cidade, dizer que restringir, que não permitir a construção, que a verticalização é ruim, que o mercado imobiliário é mau. Isso não existe. O que existe são formas de fazer a cidade que compreenda o que o cidadão quer. Porque o poder público hoje, a gente sente que a gente está muito longe da vantagem do cidadão. Eu concordo 100%. A própria atividade industrial, quando se pensa nela, muitas vezes, em urbanismo, a pessoa lembra de uma usina de carvão, uma coisa distópica. E aí essas áreas foram criadas, muitas vezes, em periferias muito distantes de onde as pessoas moram, gerando um custo enorme de deslocamento e de acesso de atividades que poderiam certamente estar integradas no ambiente urbano. E como é comum em muitos lugares da Ásia, eu tive a oportunidade de visitar algumas cidades e existe a ideia de que a atividade produtiva, em muitos casos, precisa estar próxima das pessoas. E foi assim, nesse sentido, que a gente criou as EDUs, as zonas na própria Lei de Desocupação do Solo, as Zonas Especiais de Dinamização Urbanística e Socioeconômica, que são 23 zonas na cidade, onde a gente identificou que há um bom adensamento populacional, há também uma boa atratividade de negócios, de atividades econômicas, e aí vai desde o nosso aeroporto, desde um polo gastronômico, desde uma área industrial, desde uma área que é mais voltada a centros de distribuição. E nessas zonas, nós flexibilizamos os parâmetros de construção, os parâmetros de uso e ocupação do solo, e proporcionamos também horário de funcionamento de comércio e serviços 24 horas, e incentivos fiscais de IPTU, ISS e TBI, para que ela pudesse ser uma zona que a gente chama de explosão de oportunidades. Então, a gente, nessas zonas, é como se fossem zonas francas de negócios, serviços e parâmetros urbanísticos, para realmente criar centralidades, e estimular, na verdade, as centralidades já existentes, que já eram vocacionadas, nesse aspecto de você gerar vida, tanto na periferia, quanto em zonas mais já adensadas, em zonas que têm um padrão aquisitivo maior, mas que precisa ser estimulado. E a lei de uso e ocupação do solo e as E2, elas já estão vigentes, né? Já, já estão vigentes. Ela é de 2017, final de 2017, a gente sabe que precisa melhorar mais ainda, mas um dado bem interessante, porque a gente aqui trabalha muito com resultado, né? Número, acho que a gente, o que a gente não mede, não realiza. Então, nas E2s, as 23 E2s ocupam 12% do território da cidade de Fortaleza. Só que 30% dos novos negócios surgidos aí no último ano, no ano de 2018, eles surgiram dentro desses 12%. Então, a gente acha que realmente a gente deu uma impulsionada na atividade econômica da cidade por meio dessas zonas. E em termos de transformação física, de negócios, já se vê uma movimentação grande nas E2s? Isso já está dando resultado? Em termos, nas E2s que são flexibilizadas as atividades, principalmente nos polos gastronômicos, mais a que incentiva a moradia, nós temos uma zona na cidade, que é o nosso core financeiro, que é o bairro da Aldeota. E ele estava, a tendência dele era muito de virar comercial, e os índices de residenciais estavam diminuindo. Então, nós impulsionamos, na verdade, os parâmetros construtivos para edifícios multifamiliares nessa área. E a gente começa a ver realmente que ele está, já vários alvarás de construção, vários licenciamentos já foram para esse bairro, a partir do uso residencial. Então, eu acho que, de real mesmo, daqui a uns dois anos, mais ou menos, as torres já estarão prontas, mas muitas já iniciaram. Então, tem duas obras já iniciadas, são edifícios que realmente vêm para não deixar acontecer o que aconteceu com o centro da cidade de Fortaleza e o que aconteceu com o centro de todas as cidades brasileiras. A atividade comercial deu lugar à atividade residencial e desequilibrou. E os centros, na maioria das cidades, são áreas vivas, muito vivas durante o dia, mas que necessitam de muito mais vitalidade à noite porque não tem esse mix de uso, moradia, comércio e serviço. E a gente trouxe essa característica das edus, no nosso caso aqui, mais específico desse core financeiro, para melhorar a questão da moradia, para que essa área não se torne um centro como o nosso centro se tornou. É interessante que essa eliminação de algumas restrições me parece quase ser uma descoberta de demanda para uma região que antes não era permitida. Então, no momento que dizer assim, agora as pessoas podem morar, agora as pessoas podem abrir negócios e as coisas vão acontecendo, é quase assim que a gente está descobrindo interesses que antes eram proibidos para uma destinada da região. Pois é, e proibidos para quê? Para quem? Porque quando você proíbe, você afasta, a pessoa vai construir, a pessoa vai colocar o negócio dela, ela precisa ter a sobrevivência diária dela, ela emprega várias pessoas, ela gera renda para o município, ela gera receita para o município. Então, quando você proíbe, você a deixa de arrecadar, você gera um descontrole urbano ambiental grande e você não proporciona ao cidadão o bem-estar, o direito à cidade, a função social da cidade que o próprio Estatuto da Cidade prevê. Então, assim, isso aconteceu no nosso licenciamento, a gente tem um programa de licenciamento aqui chamado Fortaleza Online, que a gente emite licenças e alvarás ou de forma imediata, quando aí se trata de isenção, ou em até 30 minutos, quando há necessidade de pagamento de taxas. E é para porte pequeno? Não, é para qualquer porte de edificação. O que aconteceu com isso? As moradias, tudo que era construído nas áreas de mais baixa renda na cidade, que antes elas eram construções ilegais, as pessoas passaram a se regularizar, ter o seu alvará de construção, ter as suas licenças, porque foi facilitado. E isso em números, a gente hoje vê aqui em Fortaleza, 61% das construções nesse período de crise imobiliária que está assolando o país, foi toda nas regiões, a gente tem as regiões administrativas aqui, nas três regiões administrativas de mais baixa renda. E a casa é a residência unifamiliar, a residência multifamiliar só nesse bairro que eu te falei que deu realmente um impulso maior. Mas enfim, a gente começou a ver que você facilitar a vida das pessoas aproxima a pessoa da boa prática enquanto cidadão, enquanto empreendedor. Então isso é muito, realmente você restringir, você só afasta. Você tem que conhecer, você tem que saber pesquisar quem é o seu público. É um negócio, quando o empreendedor coloca uma loja, ele vai saber quem é o público-alvo dele, o que ele quer vender, para quem, qual é a expectativa dele em relação à venda? O Fazer Cidade, você tem um público que é o cidadão, que ele é sócio da cidade, a cidade é uma empresa, Fortaleza tem 2 milhões e 700 mil sócios, pagam o meu salário, pagam o salário das pessoas que trabalham comigo, então a gente tem que dar resultado. A gente usa mais ou menos essa lógica aqui da empresa, porque a gente tem que conhecer o nosso público, a gente tem que trabalhar para o nosso público, e isso, o nosso lucro vai se reverter em investimentos públicos, escolas, ciclovias, carros compartilhados, e uma série de contrapartidas que a cidade vai só ganhar. Concordo, concordo. Águeda, então, tu falou sobre moradia, e eu entendo que, permitindo mais regularização, permitindo a construção de mais unidades da cidade, isso tem um benefício para o mercado de moradia como um todo, colocando mais oferta, e diminuindo a pressão nos preços. Mas, mesmo assim, a gente sabe que Fortaleza, assim como muitas grandes cidades brasileiras, tem um desafio muito grande em relação à cidade informal, as favelas, moradias de construção muito precária. Puxei um dado aqui, que Fortaleza tem cerca de 400 mil pessoas morando em favelas, e um déficit habitacional, pela Fundação João Pinheiro, de cerca de 120 mil imóveis. E isso, assim, eu estou pegando dados que eu encontrei, numa reportagem do ano passado, diz que, desde 2013, só 13 mil unidades tinham sido construídas, com outras 13 mil em construção. Então, eu queria te perguntar, assim, como é que esse cenário está mudando? Como que a nova lei de uso e ocupação do solo está permitindo maior acessibilidade à moradia? Como que esse cenário pode mudar? Na verdade, a gente tem aí, até, se eu não me engano, até 2020, nós vamos fechar com 20 mil, mais de 20 mil unidades para Minha Casa Minha Vida. Mas, em relação a toda a complexidade da habitação, a gente tem aqui os projetos de regularização fundiária, hoje a gente está com 10 zonas especiais de interesses sociais sendo regulamentadas, mas, antes disso, a gente realmente começou a realizar a política, a Lei Federal 11888, de 2008, que trata da assistência técnica social, também a gente está realmente elaborando alguns, realizando já alguns projetos pilotos aqui na cidade. E a Lei de Use e Ocupação do Solo, ela trouxe também, que eu acho que é o que mais vai contribuir, porque é o acesso a todas as pessoas. O município subsidia parte do Minha Casa Minha Vida, mas quem não é passível de subsídio e que também não pode adquirir um imóvel financiado? Então, fica um gap muito grande com essa faixa. A Lei de Use e Ocupação do Solo, ela vem falar da unidade compacta e no novo Código de Obras e Posturas, que é de 1981, o nosso Código de Obras e Posturas é super antigo e está atrapalhando demais o desenvolvimento da cidade. Desde 2014, a gente trabalha numa revisão, finalmente ele foi para a Câmara Municipal em 2015 e ele parece que tem vias de votação agora esse ano. E ele traz a unidade compacta, ele regulamenta a unidade compacta, que a Luz, a Lei de Use e Ocupação aborda. Onde, hoje vai ser considerada unidade compacta em Fortaleza, toda a unidade até 70 metros quadrados, ou seja, se eu quiser fazer unidade de 10 metros quadrados, de 12, vou poder. também está trazendo um retrofit de produto. Eu tenho aqueles edifícios antigos que são edifícios grandes, as plantas grandes, 250 metros quadrados, 300 metros quadrados, então posso refazer esse novo código, ele me dá a possibilidade de eu refazer esse edifício com 5 unidades de 60 metros quadrados e a questão da unidade compacta de ser até 70 metros quadrados, a gente está fazendo com o quê? A kitnet, na verdade a gente está formalizando a kitnet, que é o grande propulsor da economia, do setor imobiliário, nas áreas de baixa renda. E a grande necessidade das pessoas, de morar num quarto e sala, ou pelo menos num estúdio pequeno, que a gente está falando de estúdio, mas na verdade é a tal da kitnet, que você abre a porta e está lá a sua morada, que é na maioria das cidades brasileiras, Fortaleza também é a mesma coisa, são irregulares, porque não tem legislação que abrigue esse tipo de edificação. Então a gente está formalizando, inclusive com recursos menores, o índice de aproveitamento não conta nos terraços, isso a gente pegou, essa ideia aí da São Paulo. Então a gente está tentando viabilizar uma série de produtos imobiliários, inclusive nós fizemos esse ano um fórum chamado Novas Formas de Morar, para mostrar para o setor imobiliário que não é só o edifício multifamiliar em determinados bairros da cidade, que Fortaleza tem capacidade para ter novos produtos, e para os arquitetos também pensarem em novos produtos, porque a gente tem cidadãos de várias faixas de renda, vários desejos, e aí englobando desde o Minha Casa Minha Vida subsidiado até realmente o alto padrão. Eu acho que essa discussão, pelo menos em São Paulo, foi bem aquecida em relação aos apartamentos compactos, o que eu acho até uma pena, porque é evidente que um apartamento compacto, se a pessoa tivesse condições, ela compraria um apartamento muito maior, mas a realidade é que, qual é a alternativa? É a pessoa ir para o Minha Casa Minha Vida, a autoconstrução numa área de risco, numa construção informal, ou, como já foi nas próprias cidades brasileiras, que é, por exemplo, o aluguel de um JK, as histórias de dezenas de milhares de pessoas que migraram para os centros urbanos e que tinham isso como uma alternativa de relativo baixo custo em muitas situações para ter um lugar, um lugar seguro, confortável, e para um estilo de vida também, que muitas vezes a pessoa fica fora de casa a grande parte do dia trabalhando. Então, eu acho, pessoalmente, eu gosto dessa abordagem de vocês. Outra grande transformação, e eu vi que realmente tu tem feito bastante coisa em Fortaleza, são as operações urbanas. Eu estava lendo um pouco sobre as operações urbanas, acho que dá para, se pudessem explicar para o ouvinte o que é uma operação urbana, bem resumidamente, eu li ali que é um pouco diferente das operações que ocorreram no Rio de Janeiro, em São Paulo, então, fala um pouco para a gente sobre isso. Na verdade, até as operações urbanas, a gente, quando chegou, quando eu fiz pós-graduação, e acabei trabalhando muito nessa parte de negócios urbanos, então, outorgas, operações urbanas, como essas contrapartidas podem ser revertidas à melhoria da cidade. E uma operação urbana, assim, tem, de forma muito simples, é a gente alterar legislações urbanísticas de determinada área da cidade, aumentando os padrões construtivos, e esses padrões construtivos acabam gerando, é como se a prefeitura criasse metros quadrados virtuais, e alterasse a legislação para que esses metros quadrados virtuais pudessem ser vendidos a quem interessar do mercado imobiliário. E esse valor de venda que a prefeitura recebe, ele tem que gerar transformações urbanísticas, ambientais e sociais naquela área onde eu estou criando metros quadrados. Basicamente, de uma forma bem simplória, é dessa forma que a gente trata as operações urbanas, tudo baseado, claro, no Estatuto da Cidade, que é a nossa lei federal que regulamenta as operações urbanas. Em Fortaleza, nós tínhamos já cinco operações urbanas, criamos mais duas, todas elas estão em vigência, três foram concluídas já, uma inclusive transformou uma área que era super degradada ambientalmente, era lugar de fuga para pequenos furtos que aconteciam na praia, e muita gente morava em habitações subnormais, que quando chovia tinha questão de doença, até de morte por choque, porque tinha muita ligação clandestina de energia, e hoje ela é uma área linda, verde, iluminada, faz a conexão da praia com uma área de interesse social, que é a zona do Castelo Encantado, que a gente chama, e nessa área tem, como é uma área nobre, porque é próxima à praia, Fortaleza tem áreas nobres, as nossas praias possuem algumas áreas bem nobilitadas em termos de mercado imobiliário, mas essa área faz a integração das pessoas que moram na Beira-Mar, das pessoas que moram nessas áreas de interesse social, de habitação realmente de mais baixa renda, e tem todo um convívio, ou seja, a transformação urbanística aconteceu, porque é um parque interessante para a cidade, a transformação ambiental também aconteceu, porque deixou de gerar problema de saúde pública, segurança, paisagem urbana, e a transformação social, porque hoje integra as várias rendas, as várias faixas etárias. Então, a gente tinha essas operações, e o município, em 2017, realizou um estudo para definir que áreas são atrativas para a gente, enquanto cidade, enquanto poder público, que o investimento imobiliário chegue. Mas essas áreas também têm que ser atrativas para o mercado imobiliário. Então, nós fizemos esse cruzamento, chegamos em 15 áreas, e definimos seis áreas prioritárias. Então, nós hoje temos sete operações urbanas em vigência, e seis operações urbanas que estão, as minutas das leis estão na Câmara Municipal para votação. E essas operações urbanas, a gente trabalha diferente de São Paulo, porque a gente não utiliza o CEPAC. O que é esse CEPAC? Quando eu falei que a gente gera metros quadrados, Rio, São Paulo, colocou à venda esses metros quadrados, ficou com o dinheiro, e perdeu o controle da área. A gente não vende esse metro quadrado em forma de título, em forma de papel, a gente vende esse metro quadrado diretamente para o empreendedor que vai utilizar aquela área. O metro quadrado é específico para a área sendo desenvolvida, é isso? Exatamente. e a gente vende diretamente para ele porque ou ele paga em obra física, ou seja, um parque, como é esse caso que eu contei, um sistema de mobilidade urbana, uma drenagem, serviços já, um equipamento público que a gente esteja, ou ele deposita esse dinheiro no fundo de desenvolvimento urbano, é um fundo específico que tem destinação específica, tudo que a gente recebe de operação urbana, se não for em obra, ele vai para o fundo e esse fundo só pode ser gasto com regularização fundiária, obras de urbanização, patrimônio histórico, questão de áreas de interesse social, então a gente continua tendo controle da área, são formas de fazer a operação, no Rio, por exemplo, quando eles venderam o CEPAC, perdeu-se o controle do que era a operação urbana poderia ter trazido mais rapidamente, ou seja, as áreas ficaram vazias e elas não foram implantadas, os empreendimentos imobiliários não foram implantados logo, então acho que a gente acaba perdendo um pouco o controle quando a gente utiliza o CEPAC, aqui como são áreas pequenas também, a diferença, as nossas operações urbanas, elas são em áreas muito pequenas, porque a gente, o nosso investidor, o nosso mercado, ele é claro, ele não tem a potência, a pujança do que o mercado imobiliário de São Paulo, nem do Rio, a gente reconhece totalmente, então a gente criou um produto, operação urbana consorciada, para a cidade de Fortaleza, para o fôlego do nosso empreendedor, do nosso investidor, mesmo que ele venha associado a alguém de fora, mas algo que caiba dentro das nossas possibilidades aqui. Não, muito legal, eu vim na matéria do Diário do Nordeste, que Fortaleza é a cidade com o maior número de urbanas consorciadas do Brasil, talvez justamente por essa opção, por um formato diferente, menor, e potencializando regiões, digamos, de forma descentralizada na cidade, o que é interessante, porque concentra o investimento numa só região, consegue pulverizar isso num território maior, eu achei uma solução criativa. Isso, e a gente tem também um outro instrumento que está no Estatuto da Cidade, que é o Torbonerose da Alteração de Uso. O que acontece com a operação urbana numa grande área, a alteração de uso acontece no lote. Então, para alguns projetos considerados especiais para o nosso plano diretor, ou seja, áreas computáveis, áreas construídas com mais de 20 mil metros quadrados, residenciais, polos geradores de viagem, como shopping centers, como hospitais, como hotéis, a gente considera isso e os projetos especiais já estão bem definidos no nosso plano diretor. E aí, a autora da alteração de uso, ela serve para o empreendedor que quer infringir algum desses parâmetros, ou seja, outorgar algum desses parâmetros que ele não consegue obter dada a restrição de legislação. E aí, é como se a gente gerasse metro quadrado para aquele terreno e ele paga contrapartida para o município, que também é depositado no fundo de desenvolvimento urbano ou também é convertido em alguma obra. Então, a gente tem, é como se fosse uma operação urbana consorciada para o lote. Ele não engloba, e aí, só para projetos especiais. O Rio Mar Fortaleza, ele foi uma operação urbana ou um projeto especial? O Rio Mar Fortaleza é uma operação urbana, ele é considerado um projeto especial, mas ele era uma operação urbana consorciada, porque na época não tinha o instrumento da autógrafa da alteração de uso. Caso tivesse, poderia ter sido utilizado, já que era para um lote só. Entendi. Aqui, em Porto Alegre, São Paulo, é muito comum essas obras de compensação para esses polos geradores de tráfego serem viadutos ou trincheiras, e normalmente obras de mobilidade voltadas para o automóvel. Pelo menos, lendo sobre o Rio Mar Fortaleza, me parecia que isso também era o caso. Como é que essas obras de compensação são escolhidas? Você tem alguma vontade de talvez mudar a característica dessas obras ao longo do tempo para obras voltadas para o transporte coletivo, para pedestre, ciclovias, uma diversidade de modos maior do que o transporte rodoviário? Na verdade, até esse estudo que nós fizemos agora com essas seis operações prioritárias, as 15 operações urbanas e as seis prioritárias, as contrapartidas a gente coloca muito em relação a isso, a fruição pública, a questão de métodos alternativos de mobilidade, não só do carro, a gente fez todo esse estudo voltado para uma vitalidade urbana mais pontual, dentro dessas áreas, inclusive, 30% das contrapartidas de cada operação urbana consorciada também, ela vai estar ligada à regularização fundiária, que essas áreas, eu esqueci de falar, quando a gente selecionou essas 15 áreas, sempre vai ter uma área ambiental que precisa ser recuperada e sempre vai ter também uma zona especial de interesse social que precisa de regularização fundiária, precisa de melhorias urbanas, e a gente já está deixando 30% de toda a contrapartida para ser utilizada nas regularizações fundiárias. mas aqui voltando o assunto da mobilidade, o Rio Mar, a gente estima que a contrapartida seja mais de 40 milhões de reais, teve a trincheira, mas aí é uma contrapartida mesmo da operação, e o viaduto, mas a gente tem ali muita obra enterrada de drenagem, e também teve a parte social que foi a capacitação de 2 mil jovens, pelo instituto lá do próprio grupo JCPM, e hoje, na verdade, eu até brinco aqui com o meu pessoal aqui, a gente conversa muito, o que seria da área onde o Rio Mar Fortaleza está instalado, se o Rio Mar Fortaleza não estivesse lá, isso, o Rio Mar se inaugurou em 2014, são 5 anos, eu gostaria muito de saber o que teria acontecido nesses 5 anos se o shopping não tivesse ido para lá, porque lá era uma área, ainda é um pouco insegura, mas não tinha ninguém, hoje você passa 10 horas da noite, hoje tem gente no ponto do ônibus, tem gente jogando bola na quadra da lagoa que foi parte, foi urbanizada, tem gente na pracinha que foi implantada também passeando com cachorro de noite, o shopping até hoje gera mais de 11 mil empregos para a cidade, e isso para a cidade de Fortaleza é muito importante, só na época de construção foram mais de 4 mil empregos gerados, tem uma série de cursos do Instituto JCPM que valoriza o cidadão fortalecente, o cidadão de mais baixa renda, então assim, na verdade foi uma preocupação mais sistêmica de inserir o shopping no contexto da cidade, tanto na questão viária, mas também na questão ambiental e na questão social, acho que ficou bem equilibrada essas transformações dentro dessa operação do shopping, agora o que você fala dessas compensações viárias, a gente solicita muito aqui nos relatórios de impacto sobre o tráfego, mas tem mudado muito essas contrapartidas, a gente tem feito mais faixas elevadas, nível a nível para fazer com que o pedestre possa atravessar as vias em maior segurança, também a implantação de ciclofaixas, ciclovias e a manutenção delas, os carros compartilhados, então a gente já tem trabalhado um pouco essa alteração, não é mais só viário e semáforo, é muito mais qualidade de vida do pedestre mesmo, a gente tem mudado muito os perfis das contrapartidas, das compensações, na verdade, relacionadas à mobilidade. Isso seria excelente de ver até como um exemplo para outras cidades, porque aqui é evidente que a gente tem o efeito da demanda induzida, que a gente chama no transporte, quanto mais vias, quanto mais se alarga, a gente tem mais fluxo de tráfego, menos pedestres na rua, então essas obras acabam meio que se autoalimentando, então fico super feliz de saber que essa característica das obras está mudando em Fortaleza. Está mudando bastante, o prefeito Alberto Claudio quando assumiu a gestão, ele quis, a prioridade dele era a mobilidade urbana, então ele criou realmente uma estrutura forte na prefeitura, uma estrutura de gestão urbana, como você fala, de gestão em todos os órgãos que tratam da questão urbana, da questão da mobilidade, da educação ambiental, ou seja, tudo voltado para a mobilidade, então as primeiras ciclofaixas, muitas vezes a própria população contra, mas aí criou-se ciclofaixa de lazer e domingo todo mundo está na ciclofaixa de lazer, ou seja, permite um contato maior do cidadão com a cidade, as faixas exclusivas de transporte público também, os corredores de urbanização também para que se permita que o transporte seja viabilizado, ou seja, houve essa preocupação com a mobilidade. Nessa segunda gestão, e aí eu queria complementar falando um pouco sobre isso, a gente trata muito da inovação, a gente viu que na primeira gestão a gente trabalhou com muitas práticas inovadoras, desde o licenciamento online, desde o programa de mobilidade, a gente recebendo prêmios e atingindo o cidadão mesmo de Fortaleza, beneficiando esse cidadão no que se refere à mobilidade urbana. Então é realmente um marco, eu acho, e uma marca, na verdade, da gestão, a preocupação com a mobilidade, com os modais alternativos ao automóvel, isso é muito claro na gestão, e acho que a gente fecha a segunda gestão tratando da inovação, tratando da cidade inovadora, buscando realmente inovação para o poder público, que pode parecer muitas vezes até contraditório, porque a visão que se tem do poder público é realmente aquela máquina atrasada, pesada, e que está sempre indo contrário aos desejos do cidadão, mas a gente pensa muito nessa questão da inovação como um eixo e como uma linha de gestão mesmo municipal. Muito legal, parabéns, parabéns pela iniciativa de vocês. E, Águeda, então, realmente, dá para sentir, mesmo lendo sobre Fortaleza, já estive em Fortaleza, mas não pude ter uma noção disso ao longo do tempo, que as transformações são grandes durante a tua liderança da secretaria, e, evidentemente, apesar de ter um grande apoio da população, existem críticas. moradores criticam as mudanças, as mudanças na paisagem, o foco que vocês podem estar dando numa região na cidade ou outra, algumas obras eu li sobre moradores criticando as árvores estão sendo derrubadas, e, ao mesmo tempo, eu percebi que o teu papel tem sido muito ativo na comunicação com a população, que eu achei isso uma coisa inovadora, como tu comentou, é incomum, uma secretária está, por exemplo, escrevendo para a tribuna do Senhor A, ganhando prêmios no Jornal do Estado, participando de programas de rádio. Então, a pergunta é assim, como que vocês têm lidado com as críticas, qual tipo de transparência vocês têm dado para a população, e se esse processo de comunicação tem a ver com o gerenciamento que tu tem dado para o processo de transformação da cidade? Na verdade, a transparência eu acho que é a principal, é o principal link de conexão, a principal conexão entre o poder público e o cidadão. A gente sempre fala aqui que o nosso portal tem que ser o melhor colaborador da prefeitura, porque é onde o cidadão vai buscar a informação, mas a gente ainda se ressente muito por essa falta de conexão entre o que o cidadão quer, o que a gente oferece, então assim, desde sempre, a gente, todas as atas de reunião de conselho, todo, cada um varaz pedido, o Fortaleza Online, todos os nossos resultados, eles são colocados no nosso portal, no canal chamado Linfocidade, as pessoas precisam saber o que acontece com a cidade delas, um aluno de mestrado, um aluno de doutorado, um aluno da graduação, ele quer fazer uma pesquisa, ele vai achar o que ele quer no canal da Urbanismo e Ambiente da Prefeitura de Fortaleza, porque é interesse nosso, é uma obrigação nossa, é fazer com que as pessoas conheçam a cidade e debatam a cidade, as críticas, elas vão surgir sempre, seja porque quem ideologicamente tem um posicionamento contrário, seja por quem foi afetado de alguma forma com algum projeto ou alguma obra, mas assim, o que a gente sempre fala, a gente trabalha para uma maioria, a maioria da população, ela tem que saber que a Prefeitura está zelando pelo que é dela, já te falaram, a gente é sócio, enquanto cidadão, a gente é sócio da cidade, então a gente está zelando pelo patrimônio da população e a gente quer realizar investimentos para melhorar a vida dessas pessoas, por exemplo, a gente está com um programa aqui a ser financiado pelo Banco Mundial, Fortaleza Cidade Sustentável, nós temos aí 35 quilômetros de Orla, nossa Orla, ela é toda, tem rede de esgotamento sanitário em toda Orla, mas existem pontos de Orla imprópria para banho, são vários, então por quê? Porque quase ninguém fez a sua ligação domiciliar da rede, a rede de esgoto e a Prefeitura vai subsidiar as de baixa renda junto com a companhia de água e esgoto, fazendo com que essas pessoas tenham a sua ligação à rede e principalmente os nossos canais, os nossos recursos hídricos não sejam poluídos e por consequência não poluam a nossa Orla, então a gente tem esse projeto Orla 100% torneável, é um projeto de desenvolvimento econômico, porque é importante você dizer que venha para a Fortaleza que você vai tomar banho de mar e uma água limpa, é um projeto social porque isso está sendo implantado nas áreas de mais baixa renda da cidade, permitindo com que o cidadão tenha acesso a uma praia limpa, é um projeto ambiental também, de sustentabilidade ambiental, ele tem críticas, tem críticas porque é financiado pelo banco, tem críticas porque a prefeitura está se endividando, nós temos uma capacidade de imitamento muito boa aqui em Fortaleza ainda, mas o que a gente sabe que a gente está fazendo é algo que vai ser interessante para a cidade em médio e longo prazo, então as críticas sempre vão existir, na questão da supressão de vegetação, é importante dizer que quando a gente assumiu a gestão, a prefeita Alberto Cláudio assumiu a gestão, Fortaleza tinha quatro meses por habitante, hoje a gente conseguiu oito, ainda não são os doze que a ONU orienta, mas a gente tem um plantio, nós alteramos a nossa lei de licenciamento ambiental para quem suprimia, antes quem suprimia a árvore na cidade replantava uma, a gente hoje ampliou isso de cinco a quinze e digo mais, a pessoa tem que, quem suprime tem que cuidar da reposição durante vinte e quatro meses, então a gente conseguiu amarrar algumas questões para garantir essa qualidade ambiental da cidade, mas é um processo de educação ambiental também, porque há cortes por conta da população e quando a gente suprime, a gente suprime para, como eu falei anteriormente, para beneficiar uma maioria, a gente teve aqui um corredor de transporte público que foi implantado, foram noventa e quatro castanholeiras suprimidas, foram replantadas setecentas árvores na cidade por conta dessas noventa e quatro, só que eu economizei em um terço o tempo das pessoas que saem da zona oeste da cidade para a zona leste da cidade por conta de um corredor de transporte público que foi implantado, então a gente beneficiou uma maioria, as críticas vão existir, mas a gente está certo de que beneficiando uma maioria, nós estamos beneficiando a cidade como inteiro. Não, perfeito. Então agora a Fortaleza, mais de dois milhões de habitantes, cidade que continua crescendo, é um polo importante no Nordeste do Brasil, quais são os maiores desafios à frente da tua gestão, quais são as perspectivas para os próximos anos e as perspectivas suas pessoais também, vai continuar à frente da Secretaria, quais os próximos passos? Olha, Antônio, eu espero estar até 31 de dezembro de 2020, estar a secretária do prefeito Roberto Claudio, porque realmente é uma grande oportunidade que ele nos deu de trabalhar para a cidade, de pensar uma cidade melhor, é a minha cidade, eu nasci aqui, sempre estudei Fortaleza, sempre fui um apaixonado pela cidade, então eu espero estar, ter a confiança dele até essa data. e desafio, o nosso desafio maior agora é melhorar os parâmetros, os padrões de uso e ocupação do solo, quando a gente diz melhorar, é fazer com que as pessoas, todas, todo cidadão possa compreender quem é a cidade de Fortaleza, o que é a cidade de Fortaleza e como ele pode se utilizar bem dela para não degradá-la. Então, esse é um grande desafio que nós temos, continuar atualizando os nossos marcos legais. o principal desafio é integrar o cidadão hoje à estrutura do poder público, nós alteramos o nosso organograma criando uma coordenadoria nova, é uma coordenadoria de negócios e inovação, onde a gente vai tratar de três eixos de integração com a população, que a gente tem aqui na secretaria, a gente tem o nosso planejamento estratégico, você falou da missão, nós temos a nossa visão, os valores, o nosso propósito, que é gerar uma cidade de oportunidade para todos e nós temos três eixos de atuação. A fortaleza competitiva, porque, mais uma vez, desenvolvimento urbano tem que ser a parte, planejamento urbano tem que vir a partir do desenvolvimento econômico, da descoberta das atividades econômicas, eu tenho que pensar a cidade a partir das atividades econômicas que ela traz ou que ela quer proporcionar, então nós temos esse eixo de fortaleza competitiva. Temos um outro eixo que é o Fortaleza Cidade Sustentável, que é relacionado à questão da sustentabilidade, da enfrentamento às mudanças climáticas e temos um eixo chamado Fortaleza Interativa, que é justamente promover a integração do cidadão com o poder público. E aí, essa coordenadoria de negócios e inovação, ela tem três células. Uma que é a gerência de suporte aos negócios na cidade, ou seja, a gente, ao invés do cidadão vir até nós, nós vamos ao cidadão. uma espécie de auditoria, não fiscalização, saber se os procedimentos de condicionantes de licenciamento dele estão ok, se a gente precisa alterar alguma legislação de alguma forma e aí a gente beneficiar a cidade em relação a isso. A nossa outra gerência é de capacitação, nós também vamos a faculdades, a escritório de arquitetura, escritório de contabilidade, indústria, treinar alunos e profissionais com relação ao programa de licenciamento online, a tirar dúvidas sobre a lei de desocupação do solo, a tirar quaisquer dúvidas de processo também, de rotinas internas, e nós temos também a gerência que trata da assistência técnica social em parceria com as faculdades, os escritórios modelos e na disciplina de estágio supervisionado, que é um estágio voluntário aqui, os alunos trabalham a parte de assistência técnica social, produzindo as plantas de casa, isso começou esse ano, essa gerência começou esse ano e a gente está junto com a companhia de habitação da nossa cidade, Habitafol, nós fazemos os projetos e a fundação que trata da nossa autarquia de habitação vai proporcionar, e aí a gente está trabalhando em projetos piloto, a implantação dessa assistência técnica social, ou seja, é uma forma de interagir com o cidadão, fazendo com que ele diga o que ele quer, porque a gente não pode partir do que a prefeitura vai fazer isso, a gente precisa saber o que o cidadão quer, então esse é um canal realmente aberto para com o cidadão. Agueda, muito legal, eu acho que principalmente esse teu fechamento, fora, digamos, o tamanho das transformações que a secretaria já está fazendo em Fortaleza, eu acho que é um exemplo de como o urbanismo, a própria secretaria de meio ambiente e urbanismo, pode ter um papel protagonista no desenvolvimento e transformação da cidade, que eu acho que muitas cidades brasileiras, muitos urbanistas, às vezes, ficam acanhados, ou muitas prefeituras, inclusive, pelo Brasil, meio que escanteiam a secretaria de urbanismo como mais uma secretaria para fazer ali um papel que é um plano diretor, que às vezes não tem muito valor, e eu acho que o que vocês estão fazendo em Fortaleza pode ser um exemplo de como o urbanismo pode ganhar musculatura e se tornar protagonista. Então, parabéns para vocês nesse papel. Eu agradeço, mas todo o mérito, realmente, aí a gente não está aqui fazendo apologia nem jogando confete, mas nós tivemos um prefeito que entendeu isso. Então, assim, aqui fica, na verdade, o nosso apelo, até enquanto cidadã, arquiteta, urbanista, mas principalmente gestora, um prefeito que entende que a secretaria de urbanismo integrada à secretaria de meio ambiente pode fazer uma transformação na cidade, pode gerar competitividade, porque, sim, o urbanismo e o meio ambiente, eles geram valor agregado à cidade, eles geram valor também monetário à cidade. E, para completar, aqui nós temos também uma intensa parceria com a secretaria de desenvolvimento econômico e a secretaria de finanças. Somos, assim, três irmãs, na verdade, são dois secretários, mas que a gente realmente tem uma parceria muito grande e isso fortalece as atividades de cada uma delas, tanto a desenvolvimento econômico, como a de finanças, como a de urbanismo e ambiente, e nós proporcionamos muitas oportunidades na cidade, mas o mérito realmente todo é do prefeito que entendeu que urbanismo e meio ambiente não é papel, é ação, é gestão, é integração com a sociedade. Então, assim, eu aqui sou apenas um instrumento para viabilizar um pensamento e uma crença do prefeito Roberto Claudio. Ele realmente é um líder e que interage e que integra todas as secretarias. Isso é o que faz a diferença. É, a gente ainda depende da vontade política também. Então, quando tem esse alinhamento, realmente tem um impacto muito maior. Águeda, obrigado. Esse foi nosso sétimo episódio, onde conversamos com Águeda Muniz. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição desse podcast. Nossa edição de som é feita pela SoundThinkers. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no nosso próximo episódio. Inscreva. Legenda Adriana Zanotto